Expedida de Mangueira de Benedito Lacerda e Aldo Cabral Pois em Mangueira o meu coração ficou Em Mangueira na hora da minha despedida Todo mundo chorou, todo mundo chorou Pra mim a maior emoção da minha vida Pois em Mangueira o meu coração ficou Quis falar os amigos que me abraçaram Meus sorrisos porém a voz embargaram E os meus olhos na minha tristeza sem fim E o silêncio falaram por mim Em Mangueira na hora da minha despedida Todo mundo chorou, todo mundo chorou Pra mim a maior emoção da minha vida Porque em Mangueira o meu coração ficou A maior emoção que se tem nesta vida É a do ensinar uma triste partida E foi nesta emoção que eu também já senti E nunca mais em Mangueira esqueci Em Mangueira na hora da minha despedida Todo mundo chorou, todo mundo chorou Foi pra mim a maior emoção da minha vida Porque em Mangueira o meu coração ficou 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 E até hoje em Mangueira o meu coração fica Conte a minha vida Ele é uma ótima vida Amém.